E aí, bom dia! Bom dia! Bom dia! E vocês? Última aulinha chegando, né? Pra ficarem livres à tarde. Vamos lá, então. Vamos ver o que a galera tá aí, né? Vamos lá. Antes da gente começar, gente, mais uma vez vou dar um recadinho pra vocês. Falando de novo, no Google Sala de Aula, pra vocês dar as atividades, vocês não vão colocar lá somente incluída. Vocês têm que anexar o arquivo. Ou PDF converter, ou o JPEG, né? Em fotos pelo celular. Rosa! Oi! Pode te mandar digitado? Não tá conseguindo, não? Tirar a fotinha e mandar? É porque tá dando aquele problema que eu tinha te falado. Só eu tô mandando pelo celular, aí você tá chegando uma foto pra você, não chega mais de uma. Eu não tô conseguindo. Ah! Então, beleza. Pode. Pode. Gente, eu descobri. Tem que transformar todas as fotos, botar no Word, depois transforma no arquivo PDF pra mandá-la no negócio. Nosso Deus! É. Eu vou digitar no Word, acho que é mais fácil. Tinha que fazer alguma coisa pra ser mais fácil, né? E todos os professores estão pra vocês realizar a atividade por lá, né? Ou é só eu? Que se for só eu, não. Não, não é só você, não. Você, Xande, Gustavo, vai pedir também. É porque é um novo recurso, então, é pra gente utilizar, entendeu? Mas eu tô vendo, vocês têm que ver que vocês ainda são maiores, entende, né? De tecnologia, tal. Vocês têm que ver os pequenos. Estão doidos, fica doidinho, Tardim. Eu acho que ficou bem melhor. Nossa, ficou muito complicado, assim. É, podia, eu vou até falar com o Danilo pra conversar direitinho, né? Com a direção, deixar o arquivo, tipo assim, enviar um Word, essas coisas, que é mais prático, né? E fora que aparecem ainda, sei lá, 40 e pouca atividade pra fazer, só que, não tem 40 e pouca atividade, sei lá, aí fica um negócio pendente, a gente não tem que ver. É, porque, aí, o Sário, o que vocês têm que fazer? Porque a gente lançar, quando é normal, né? A matéria, ah, eu dei aula hoje, então eu vou lá e lanço, não é só a aula, né? E quando é atividade, vai ter lá escrito atividade, tarefa, acho que é tarefa, que tem tarefa de caso, atividade, alguma coisa assim. E aula, aí, e o outro é aula só? É alguma coisa assim. Isso, é tarefa de caso e aula, por isso que fica parecendo que tem atividade pendente, mas é só a aula que fica colocando. vocês têm que ver isso pra não se confundir, né? Eu não entendo nada daquela plataforma do Google Sala de Aula, eu fico totalmente diferente, eu nunca sei o que eu fiz ou não. Não, eu acho que tinha que fazer um tutorial, alguma coisa assim pra vocês, né? tá direcionando vocês, né? Pra ficar melhor, pra não confundir. A diretora já fez um tutorial, só que mesmo assim um tutorial eu não entendi nada. Eu tô tentando marcar as atividades que eu fiz ainda, né? Que eu tomei com o Google Sala, e tá falando que eu tenho 54 ainda, só que tipo, não tem isso, tá doido? Tô só, Manel, é muito ruim esse negócio, que a gente tem que marcar um monte de coisa que no final nem tem nada pra fazer, que é só um negócio de aula. Eu gostei. Eu tô com depressão aqui. na aula também tem que colocar concluída? Não. Olha, na verdade, eu nem sei que tem uma concluída. Na aula não precisa. Precisa não, gente, só quando for atividade que vocês vão lá, vão enviar e vocês enviam um anexo e colocam a concluída. Agora a aula, não precisa não. Mas tipo, quando a gente não marca a aula... Nossa? Peraí rapidinho, Manoel, fala, Sala. É porque quando a gente não marca a aula, ainda parece como atribuído, aí fica parecendo que tem atividade pra fazer, só que aí não dá pra marcar algumas. eu acho melhor porque a atividade que você fez, você pode marcar, aí não fica aquela bagunça de você procurando atividade e aí você tem uma ideia de qual atividade você fez e qual atividade você não fez. Eu prefiro essa do que antes. Tipo, esse aí é melhor que a alunosbook? É, mas é... Chega a ser mais confuso ainda que a alunosbook. Mas é que a alunosbook é o que acontece. Eu acho que podia mandar tudo no WhatsApp mesmo que era bem mais fácil, mandar tudo no grupo. Eu também acho. O que que acontece? A Flor falou aí, tem sentido o que a Flor falou, só que vocês não podem ficar colocando concluído, concluído, sem... Idade, coloca concluído e não é nada. E aí, o professor vai avaliar o quê? Então, vocês têm que ter noção disso. Colocar concluído e anexar o arquivo lá da atividade e tal. Certo? Até porque esse negócio, a maioria das atividades é feita no SAD, atividade que a gente lança. Então, tipo, automaticamente, pra que a gente vai marcar concluído se o professor vai ter que ir lá no SAD de qualquer forma olhar e a gente lançar as respostas? Pois é. Não faz sentido. A não ser, tipo, Rosa, Franklin, alguns professores que pedem tarefa por fora, alguma coisa extra. Beleza, mas, tipo, a maioria é toda atividade proposta do livro que tem que marcar no SAD de qualquer forma? Tem. Porque se eu tivesse o recurso, porque lá no SAD pra arte não tem atividade pra gente estar fazendo. Igual tem Eureka, essas coisas, outras matérias, tem um monte de coisa. Em arte, geralmente, a gente tem que trabalhar com outro recurso ou Google Forms, essas coisas assim. aí ficava mais prático como a colega de olhar no YouTube em si. Mas, bom, não tem gente que trabalhar e a vocês aí e eu daqui que é uma boa coisa, mas, não tem Deus, o susto vai passar. O negócio é não deixar acumular, porque se deixar acumular depois a gente fica doidinho, né? Então, os meninos estão fazendo ali ou deixa acumular e no final e depois não pegar uma matéria, né? Vocês têm 12 matérias ou até mais, né? Matérias vocês... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Às vezes, tipo, ouve um pouquinho de volta que tá travando sua voz ou, tipo, trava tudo. Vamos lá, vou falar bem devagarzinho, então. Então, a gente vai começar agora a falar do capítulo 13. Então, na última aula a gente viu do capítulo 12, né? Falando um pouquinho sobre os movimentos artísticos, da ditadura, como foi e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do capítulo 13. Deixa eu abrir aqui um arquivo pra gente tá começando, então. Vamos lá. abriram pra vocês? Abriram? Vamos lá. Aí, o capítulo 13 é bem curto, então. vou falar do capítulo 13 do capítulo 13, que são capítulos curtos e dá pra entender numa boa que a gente vai começar agora. Tá. Aí, no capítulo 13 de vocês, fala um pouquinho dessa arte contemporânea, dessa diversidade nas linguagens, nas produções, né? Aí, eu coloquei no primeiro slide pra vocês um pouquinho desse contexto que vai ser dos anos 80. Então, se eu falo início dos anos 80, vai acabar, né? A ditadura vai estar já acabando, né? Lá em 78. Vai ter esse fim dos governos militares, né? O contexto, a redemocratização e a campanha nacional das eleições diretas. Então, isso é um pouquinho do contexto do que estava rolando no período. Aqui, depois, eu venho falar pra vocês, então, o que que eles vão buscar? O que que eles vão estar abrindo nessa nessa arte contemporânea? Que é o que vem buscando mostrar até hoje, né? Quando eu falo no contemporâneo esse período até o período atual que a gente está vivendo. Aí, na contemporaneidade, eles vão começar essa questão, a arte vai ser criada, voltada pra vivência do artista. Então, essa vivência do artista, eles vão mostrar o quê? No contexto social, no contexto político, vai mostrar esse cotidiano aonde o artista está inserido. Quando eles vão fazer isso, eles vão mostrar tá rolando o quê? Tá rolando transformação, modificação, tudo mais. E a tecnologia, isso tá... Quando a gente fala em arte contemporânea, a gente, pra gente compreender isso, a gente tem que estar compreendendo o que tá rolando nesse período. Então, é globalização, é tecnologia, é... Essa questão da... Das mudanças, dessa transição, é isso. E eu sempre falei pra vocês, o contexto sempre vai influenciar na arte. Sempre, 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 sempre. Então, com isso tudo rolando, o meio artístico, ele não vai ter diferença, né? Coloquei em negrito, que tá no período, então, é... Essa sociedade, essas mudanças todas ocorrendo, isso a arte também vai sofrer. Então, com a arte, passou tudo, ela vai ter o período o quê? De ruptura, né? com as crises todas, vai ter essa ruptura. Então, a gente vai falar de alguns meios, é... Alguns tipos de arte que vai surgir nesse período todo que a sociedade tá se transformando. Então, ó, o primeiro... O primeiro movimento artístico, né? Desse contemporâneo, tudo mais que rolou, é... a Assemblade, que o que que significa? Significa essa reunião, esse conjunto. Então, o que que eles vão buscar? O que que eles vão querer mostrar aí? É... Que qualquer material pode ser incorporado como arte. Tudo que está ao nosso redor, tudo que a gente vê, não tô falando de sucata, essas coisas assim, não, tá, gente? Qualquer tipo de material, a gente pode utilizar. Então, o traio daquele... Daquele movimento, daquela... Daquela identificação de mostrar... É... Pincel, é... Tela, essas coisas todas para modificar. Então, se você pensar aqui, não vão estar exclusivamente pensando no recurso, na linguagem artística, a pinta, certo? Eles vão buscar outros recursos. Então, aqui, é um... entender um pouquinho. Então, o artista, ele vai usar vários elementos que estão ao redor dele para produzir essa obra de arte. O outro aqui, né, é o Junk Art. O que que eles vão buscar? É um... Vai seguir, né? É um estilo similar ao outro que a gente viu. ele tem aí o significado da arte, do lixo. Então, o que que ele vai buscar aí é como se fosse uma subespécie da arte. Ele vai pegar essa... É da sucata, rosa? Não, mas ele vai, tipo, passar para a sociedade a questão de consciência ecológica, do que a gente consome, um mundo para evitar desastre ambiental e tudo mais. Então, basicamente, olha o que os artistas vão usar. Eles vão usar, mostrar, ó, então, se a gente for notar aqui, são embalagens, né, produtos que a gente consome no dia a dia e tudo mais. eles fizeram aí uma instalação na qual a reprodução dela ficar aí as duas imagens aí como se fosse um casal, né? Então, toda a composição, a rosa, eles só vão ir desse jeito aí, pensando nessa sombra e tudo para dar esse efeito? não, eles vão construir ou esculturas vão construir o que que eles quisessem, né? Só que é o que eu falei, não vai vir nessa vibe de falintura, de seguir. Nesse período do contemporâneo aí, ele vai fazer um pouco, porque quando a gente chegar lá, ali, depois, quando eu for explicar para vocês, vocês vão ver que a pia vai voltar novamente. Então, aqui, ó, outro movimento artístico que eles, que eles citam, o livro de vocês, é a Lende Arte. Essa daqui, se eu não me engano, eles até atribuíram a questão do Enem do Ano Pará. Então, ela vai ser no final da década de 60, né? Nos Estados Unidos. Então, se vocês notarem, são vários nomes que são nomes que não seguem essa lógica, igual a gente via, né? Nos outros períodos artísticos, que significa o que é arte da terra. O que que vai acontecer? Essas obras agora, eles não, essa obra agora, desculpa, não vai estar mais acerida de um museu num lugar fechado e tudo mais. Está fora, tanto fora, pode ser que os fenômenos da natureza, ela pode modificar. Então, eu falei que além de arte, é arte da terra. Então, são a paisagem construída, o que o artista vai produzir com elementos da natureza, vai ter ferido ali naquele meio ambiente. Então, pode ser que esses fatores, né? Meteorológicos, tal, pode influenciar que não dure, né? Então, fica só essa questão do tempo horário, fotos para ser mostrado como que era essa nessa composição artística. Igual essa plataforma espiral aí, ela foi criada em 1970 nos Estados Unidos, né? O nome da obra é Grande Lago Salgado. Então, o que que acontece? Esse caminho de pedra que forma esse espiral tem mais ou menos, né? De 450 metros, 500 metros, e dizem que até hoje tem essa obra lá, mesmo que as pessoas vão estar vendo quando a água está a um nível barco, certo? Quando tem as cheias e tudo, isso tudo é encoberto. Ele esteja 100% certinho como foi construído na época, né? Mas quando a gente fala, então, nessa lã de arte, a gente pensa que as composições, elas vão ser alteradas no decorrer do tempo, vai ser essa coisa temporária, que vai ficar realmente ali na fotografia, né? Porque ela pode ser alterada até se acabar, certo? Então, basicamente, aí no livro de vocês, veio falando só desses três movimentos artísticos voltados para a arte contemporânea. Quando eu venho aqui no capítulo 14, o capítulo 3 de vocês é bem curtinho. Quando eu venho aí no 14, fala a questão da subjetividade. Eu falei, eu sempre falei, quando a gente fala de arte, nos movimentos artísticos que existiam, que vem surgindo e tudo, cada um vai ter uma definição, cada um de nós aqui, nessa conversa que a gente está tendo, cada um vai ter uma ideia, vai ser bem subjetivo. Então, nesse período aí, nessa retomada da subjetividade, o artista ele vai começar a criar retornos desse eu, desse pessoal. Então, o período é de 1980 que inicia-se esse período de retomada da subjetividade, que fica conhecido como pós-modernidade. Então, esse pós-modernidade aí, a pintura ela começa a retornar. Os artistas começam a destruir as pinturas novamente, porque se você vê as outras, né, os outros movimentos artísticos, eu mostrei outras questões para vocês, instalação, videoar, movimentos. Então, agora, começa a retornar. Então, ó, a hora que eu coloquei, explorar sensibilidades que vai acontecer o quê? Que resta ainda da sociedade na era da globalização. Então, eu falei para vocês, quando está nessa transformação, então, o artista, ele vai começar a explorar isso aí. Resta ainda a sensibilidade, né, no artista, nas pessoas, nessa loucura que está passando. Então, lá, lembra das vanguardas, né, que vocês viram em literatura, em arte, né, que o artista tinha pinturas, mas surge, né, o dadaísmo, essa questão da não construção, né, que o artista fica livre, mas pega os outros já prontos. Então, lá nas vanguardas, eles não vão esgotar essa criatividade das formas tradicionais. então, vai retornar isso daí. O artista, ele vai usar o quê? Nessas obras, quando ele volta essa, essa pós-modernidade, ele vai o quê? Usar o seu expressionismo, né, as obras não vão ficar mais abstratas, a gente vai usar o figurativismo, vai usar muita cor, então, é algum dos exemplos que vai surgir nesse período. Continuando, aí fala um pouquinho, né, do movimento da arte feminista, que isso eu acho que vocês aprendem algo mais profundo, tal, na história, né, quando a gente fala do feminismo, lá na história, né, a professora deve explicar o contexto tudo direitinho para vocês. Então, esse mundo vai começar em 1960, esse movimento, essa consolidação do movimento modernista, ele vai em reação e contra-reação nessa questão da distribuição dos papéis, né, que vai ser o quê? Quando eu falo em vários âmbitos, vários âmbitos da estrutura social, né, da estrutura da sociedade. Então, a arte, né, isso tudo que está rolando, como eu falei, a arte tem influência mesmo assim, vai ser, vai ter influência não, desculpa, vai ser influenciado por esse movimento que está acontecendo mais, né, então, eles vão começar a questionar esses valores que são importantes da arte, né, eles vão questionar esses valores, esses modos de representação do feminino, do mulher e tudo mais. Aqui, então, começo a falar um pouquinho o que elas começaram a colocar na arte, o que que eles começaram a evidenciar na arte, quando eu falo em arte feminista, né, então, as mulheres não vão colocar a questão da condição histórica delas, né, então, esse movimento vai mostrar o que? Traça a desconstrução que a mulher é objeto de desejo. Olha o que eu coloquei em vermelho aí para vocês, para ficar bem destacado, ó, o movimento construiu a premissa de mulher é objeto de desejo, então, ter o que? O olhar do artista para ser o olho e a mão que cria, então, as mulheres, né, não ser mais olhadas como esse objeto de desejo, mas como ser elas que criam, que fazem, elas que demonstram a arte delas em si. Então, o movimento vem para superar todo esse preconceito que elas veem acontecendo no decorrer da história, né, no decorrer do tempo, essa questão de que mulher é só, né, para abordar, para cuidar da família, para ficar em casa, para fazer ser crochê, seja o que for, então, veio para sair esse preconceito, né, além dessa questão de objeto de desejo, que a mulher, né, hoje se discute muito, né, quando a gente fala nisso tudo, como a mulher teve esse destaque, como a mulher revolucionou isso tudo e os pontos de destaque aí em vários lugares de destaque que hoje ela está, né, então, não tem isso que é para homem, ah, isso é homem, isso é homem, não tem isso mais, né, então, isso não, não é somente feito por mulheres, mas sim para mulheres e sobre a mulher e seu estado, então, elas vêm abordando tudo aí, é, vários temas polêmicos, né, que elas vão buscar e um nome de destaque que eu creio que muitos conhecem, né, muitos gostam e tudo mais é a Frida, né, a Frida é um nome de destaque, né, da arte mundial do feminismo é uma, é uma artista, uma mulher que ela vai levantar a bandeira do feminismo internacional, então, é, a Frida tem uma história muito, muito triste, né, gente, quem conhece um pouquinho, né, da vida dela sabe que foi uma mulher muito sofrida, né, é, as imagens muito fácil da gente, né, visualizar, da gente entender, então, ela realmente faz muito autorretrato, muita imagem dela mesma, então, sempre, a gente olha a Frida, a gente pensa, né, essas roupas floridas, né, nessas saias, né, que ela usava longa, florida, essa, a monocelha, né, esse batom vermelho, né, esse bigode que ela não tirava, de jeito nenhum, essas flores no cabelo, então, tem várias imagens dela, fotos, tem várias, alguém tá falando? Tem várias imagens dela de autorretrato que ela colocava, aí, o que que acontece? Eles classificam a Frida como surrealista, mas aí, ela já falou várias vezes que ela não pintava, né, sonhos, né, lembra do surrealismo, o que que era, que a gente conversou, tal, o que que foi esse movimento, ela mostrava realmente o que era a vida dela, então, se achavam que era fora de loja, lógica, né, pra ela, simplesmente, era a sua realidade, então, essa imagem aí, la coluna rota, é, foi um acidente, realmente, que ela sofre, se eu não me engano, com 18 anos, ela vai sofrer esse acidente rapidinho, e o para-choque, né, vai percorrer essa, essa, as costas dela, então, vai dar uma hemorragia, muito grande, de tal, vai desencadear outras vidas, outros problemas, e ela vai ficar muito tempo ali, então, quando ela pintava, né, ela começou, ela fazia suas obras ali, deitada, né, toda uma estrutura pra ela fazer, tal, então, ela ficou um bom tempo, né, sem andar, tal, depois, né, começa a, continua, pintando, mas é o que eu falei, é uma mulher que vai sofrer bastante, que vai mostrar os seus objetivos, seus sonhos, mas, é, mostrando essa realidade aí dela, mas, a gente, quando a gente olha pra imagem dela, a gente pensa nesses autorretratos, tudo, não, nessa padronização de beleza, tudo, mas ela vai mostrar a sua vida realmente como é, que é uma outra obra dela, pintada por ela, mas, se você joga, você vai ver várias, né, então, ela ficou, várias obras, então, ela ficou, ela tem um destaque muito grande, né, na arte mexicana, quando a gente fala de, de, de México, a gente pensa na, na Frida. Depois, aí, no livro de vocês também, vem falando da arte pobre, né, que é a arte povera, que vai ser um movimento, que surge na Itália, que, vai explorar novamente, esses recursos, não adicionais, não padrões, não convencionais, né, então, ele vai pegar, olha o que eu coloquei pra vocês, ressimbolização, de vegetais, de comida, até de sucata, então, ele vai fazer o que? Essas instalações, né, então, às vezes, elementos que são considerados insignificantes pra arte, é, eles vão utilizar, então, eles não vão, não vai ter mais erro, essa distinção, arte e vida, né, a vida das pessoas, a arte vai estar sempre ligada nesses dois, dois elementos aí, de instalação, certo? Agora, um assunto que é bem legal, eu creio que vocês curtem bastante, vocês não pegaram essa época, né, eu peguei um pouquinho, né, nem tanto, essa época do rock dos anos 80, 80, que até hoje, todas essas bandas aí, que a gente curte, né, surgem nesse período, então, o rock brasileiro, né, o rock dos anos 80, vai ter, vai ser influenciado lá pelo, por Raul Seixas, vai começar, que é influenciado pelo rock americano, e vai misturar esse rock, e esse vai influenciar essas grandes gerações. Quando eles começam, gente, eles começam, é tudo, tudo é uma forma de laversão, então, quando esses caras começam, é legião, né, capital inicial, que até hoje tem, né, paralamas, então, são jovens, né, no período, são jovens, e eles vão, é, através, eles vão começar a compor, é, o que tá rolando na sociedade, né, eles vão começar a expressar, na música, o que tá rolando na sociedade, então, você pega o meio do legião, por exemplo, que país é esse, que todos vocês conhecem, né, ele reflete ali o que tá rolando, então, eles vão mostrar nas músicas, vão colocar isso daí, né, é, então, começa com essa forma de lazer, meio de expressão, diversão, né, tudo jovem, tal, de bobeira, tal, o MPB, que até a gente tava conversando nos festivais, tal, vai ter ruptura, né, de estilo, então, vai começar, querendo ou não, torna-se, uma diversão, torna-se algo profissional, então, aqui, eu peguei um pouco, né, do legião, eu era adolescente, né, peguei um pouco da, da, de legião, ele estava bem no, no auge mesmo, né, as músicas, eles vão mostrar isso, mostrar, é, e, acontecer no momento, eles iam retratar isso aí nas músicas, então, isso, creio que vocês não passaram, mas vocês ouvem, né, esses, esses artistas, né, então, vamos lá, vamos falar em capital, em paralamas, vamos falar naquela outra, como é que fala? A Blitz, Blitz, acho que vocês não conhecem, não conhecem muito, né, mas a Blitz, então, essas bandas todas, que eu estou falando, vai surgir nesse período aí, como eu falei, é uma forma de diversão e tudo, e depois, né, torna-se algo profissional, e eles estão, a Blitz, nem tanto, né, mas quando eu falo em paralamas, tem destaque hoje, né, capital, inicial, né, vocês curtem esse tipo de som ou não? Gui, curtem, gente? Ninguém gosta de rock? Só internacional. Só? Não, mas você é só internacional, Nádia, eu curto aqui. Você já for, algum, algum, alguma festa assim? Toque. Eu queria, né, mas é difícil achar amigo que gosta, do mesmo, coisa também. Que curte o mesmo som, né, aqui, quando a gente fala, até mesmo, na variação linguística, que a gente fala aqui, ah, eu vou num, num, vou pro rock, né? A gente fala aqui, o capixaba fala assim, né, festa é rock, então, qualquer tipo de festa. Então, se você fala pra pessoas de outras regiões, quando você fala que vai pro rock, a pessoa acha de rock mesmo, de que rock engloba festa, qualquer tipo de gênero musical, tal. Mas, enfim, eu gosto, mas eu não gosto dessas coisas assim, desse rock pesado, é, esses internacionais, tipo, sei lá, aqueles, que tão ali falando, você não tá entendendo nada, gritando, ah, não, eu gosto do rock, realmente tem letra, igual esses antigos. é legal. Eu gosto de gritaria também. É? Eu gosto desses mais amigos, tal. É porque na verdade não é rock, é heavy metal. É, é, é. É, eu sou bem eclética quando falo a textura de gênero musical, eu sou bem eclética. Ana Cláudia falando aqui, eu sou muito fã da Legião. Sério, tinha todos os dias, que massa. é bom, né, a gente vê, porque quando a gente coloca assim, a, a geração de gênero, é uma geração que vem, né, depois de tudo isso que tá rolando, mas às vezes, pai, tem um, né, um amigo próximo, algo que curte o som, às vezes você começa a gostar por influência, outro, né, determinados gêneros, às vezes você não teve contato, mas começa por, por outra, outras pessoas começarem a gostar. Mas é um som legal, é um som bom, realmente tem ali letra, passa uma mensagem pra gente e tal. Então, basicamente, gente, os capítulos é isso, não, é, não vou falar que eu vou lançar hoje não, tá, porque hoje é uma correria, é, mas até sexta-feira, eu coloco as edifidades lá no Google Sala de Aula, tá, é, mas bem tranquilo, referente ao livro, aí quando for algum testezinho, algo assim, eu aviso vocês antes, né, pra fazer, pra gente revisar conteúdo, através do formulário, mas aí eu aviso vocês antes, mas basicamente isso daí, como eu falei, deixem de fazer, porque a prática, provavelmente, vai ser muito grande, a prática de, isso, atividades, professores passam, trabalhinhos e tal, vai ter uma pontuação, já que é 60, uma pontuação bem significativa, beleza? qualquer dúvida, só me chamar no zap, tá, beijos, beijos, boa semaninha pra vocês, tá bom? Tchauzinho. Tchau, Diana, tchau, Maria Clara, Sanad, Elô, Matheus, Matheus, Vitor, tá, Matheus, apareceu nessa danada, tchau, Keila, Ana, Cláudia, Júlia, tchau, tchau, Laísa, Oliver, beijinhos, Emanuel, tchau, Fiquem com Deus. Tchau, 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 e aí, eu deixo de falar, tchau, tchau, Obrigado.